oi 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 salve rapaziada a gente está chegando aqui em Amaranque e a gente vai estar procurando ai a prainha simbora, simbora não esqueça de deixar aquele like no vídeo e também seu comentário para te ver se inscrever no YouTube e pessoas no grupo whatsapp eu estou indo aqui no mapa vamo jo obrigado vamo entrar agora em Amaranque simbora vamo entrar agora em Amaranque vamo 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 Seguro! 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 Só um vermelho sinal! Seguro! 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 Calma que nós estamos quase chegando! Eu não sei se é pra cá ou pra lá! Se é pra cá ou pra lá! Seguro! Seguro! A escadaria eles vão ficar! Olha a escadaria! Seguro! Seguro! O que é que tá tendo aqui mesmo? Ah, é uma praia, não deu, né? Ah, é pra cá mesmo, assim. Ah! Só que tem movimento, tem. Ai, é! Ah, é pra cá mesmo. Ah, por isso tem muito movimento todo, né? É praia, é? Estou procurando pessoal agora. Bora! Se eles vêm da outra do lado ali. Mica! Não, não. Já tô tocando nos meninos. Calma, calma. Estamos aqui online. Vai voltar pra cá, né? Olha, Marcinho, eu vou descer por aqui. É por aqui mesmo. Tá bom. Tá bom. E aí está a luta ali. E aí está a barra. Ah, mas é muito lá de lá, né? Olha aí, eu não sabia. É em São Francisco, né? E aí está no Maranhão agora, ó. Vai, 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 vai. Olha que está em Carnaval, ó. Pode botar a moto também. É, mas está de samba botando a moto. Aí é, está mal. Está mais fácil. Está mal, ó. Eu estou seguindo aqui a Edmar. Para onde ele foi, eu vou. É, rapaziada. Estamos procurando um local agora para colocar as motos. Vem. Eu já vi um monte de gente que tem que se tamper de aqui. Eu achei bom, não estou expressando. Eu já vi um monte de gente que tem que se tamper de aqui. Foi mal assim, ó. Você vai um monte no lugar. Está bom, mas sim. Onde é que mais está a sua foto? Não, não é para descer aqui tudo. Não, você tem espaço aqui, é. Olha ali, daquele lado de lá, tem uma praçazinha ali, ó. Tem uma praça ali daquele lado. Por essa rua, porque estamos descendo aquela lá. Ele é melhor, rapaziada. E aí? Ele é melhor. Ali é melhor. É. É, é para lá, né? Vamos embora. Balança. E o Gabi tem pinturado. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. A busca do Estação Malau, não é à toa aqui em Amarante. O carro é mais em cima As bolas são a porta mais pra baixo Vamos botar o sapatete aí Vou deixar o teu nosso? Não, eu tô na nota ainda Eu vou estacionar na nota Não, mas tu vai levar Ele vai botar lá em cima ou lá em baixo? Mas eu vou lá onde ele É rapaziada, tô aqui no estacionamento ainda E aí, Marcinha Marcinha E aí, 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 Marcinha